Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o seu e-mail profissional no Outlook 2016 na hospedagem da Voldian. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra dar pra apoiar nossos tutoriais. Então, pra você configurar o Outlook com o seu e-mail profissional é bem simples. A primeira coisa que precisamos fazer é acessar o Outlook. E em seguida nós vamos aqui no canto superior da esquerda, no menu, na opção arquivo. Vamos clicar nele. Então nós seremos redirecionados pra página de informações sobre contas. Aqui vai ter um botão chamado adicionar conta. Então nós vamos clicar nele. E em seguida seremos redirecionados pra aba de configuração do e-mail no Outlook. E a primeira coisa que vamos ter que fazer é inserir o nosso endereço de e-mail. Então aqui nós vamos colocar a conta de e-mail que a gente configurou na nossa hospedagem, que desejamos utilizar no Outlook. No meu caso, eu vou colocar uma de exemplo aqui que eu uso, que é a conta arroba host2b.com.br. E você vai colocar a conta do seu e-mail do seu lado. Em seguida vai ter a opção de opções avançadas. Nós vamos clicar nele. E vamos marcar a caixinha aqui de configurar minha conta manualmente. Em seguida vamos clicar em conectar. Com isso seremos redirecionados pra página de configuração avançada. Aqui ele vai ter várias opções de protocolos de e-mail que a gente pode configurar. E aqui no nosso caso nós vamos selecionar a opção de protocolo e-map. Então vamos vir onde tem o ícone de e-mail escrito e-map. Então basta clicar em cima. E agora em seguida nós vamos estar configurando os servidores de entrada e servidor de saída. No caso de entrada seria o servidor e-map. E o servidor de saída seria o SMTP. Então no primeiro campo, no servidor de entrada, nós vamos colocar o valor de e-mail ponto o nome do seu domínio. Isso mesmo, vai ser o seu domínio aqui como servidor. No meu caso vai ser o hostob.com.br, mas do seu lado você vai colocar e-mail ponto o nome do seu domínio. Em seguida aqui na direita na opção de porta, nós vamos alterar o valor pro valor de 993. Então o valor será 993. E embaixo onde está método de criptografia, nós vamos alterar a opção de nenhum para SSL barra TLS. Após selecionar a opção de SSL barra TLS, nós vamos vir aqui na opção de e-mails de servidor de saída. E aqui no servidor de saída nós vamos colocar o mesmo dado aqui acima. Vamos colocar mail ponto o nome do seu domínio. Aqui no meu caso novamente mail ponto hostob.com.br. E na direita em porta nós vamos trocar e colocar o valor de 587. Então o valor vai ficar 587. Método de criptografia nós vamos alterar de nenhum para o valor de starter TLS. Então basta alterar pro starter TLS. E por fim, basta clicar no botão avançar. Já na página seguinte, agora nós vamos inserir a nossa senha do e-mail que a gente configurou na hospedagem. Então basta colocar a senha do seu e-mail. E após colocar a senha do seu e-mail, basta clicar em conectar. E aguardar enquanto a configuração vai ser feita. Prontinho, agora a configuração do seu e-mail no Outlook foi feita corretamente. E por fim, basta você clicar no botão concluído. Se a gente vier aqui do lado, agora a nossa conta de e-mail da nossa hospedagem já está conectada corretamente. No Outlook. E basta aguardar que os e-mails da sua hospedagem, da sua caixa de e-mail, vai começar a ser importado. Tanto a caixa de entrada, quanto a caixa de saída. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.